Boa noite pessoal! Estão preparados para o sorteio da Quina? Estamos ao vivo nos perfis da Caixa, no Facebook e no YouTube, para os demais sorteios desta noite. E aí, o prêmio está acumulado. Será que hoje sai esse prêmio da Quina? Vamos conferir tudo o que vai rolar nesse sorteio da Quina. Concurso 5.126, com prêmio estimado de 3.200.000 reais. Muito dinheiro na Quina hoje. Vamos entender como vai funcionar este sorteio. O suporte do Globo número 2 está abastecido com 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Para conferir e validar este sorteio, estão aqui os nossos auditores populares. Diogo dos Santos e Elivelton Jesus. Muito obrigado. Contamos com o auxílio das nossas garotas da sorte, a Priscila e a Tainara. Lembrando que este é o concurso da Quina, com prêmio estimado de 3.200.000 reais. Serão sorteados 5 números. Se acertar 5, 4, 3 ou 2 números, leva prêmio na Quina. Se ninguém acertar as 5 dezenas, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Tudo pronto, bolas posicionadas, preparados, caneta, aposta em mãos, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da Quina. E o primeiro número sorteado, bola verde, número 23. Verde, 23. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola azul, número 75. Azul, 75. Na Quina você ganha já a partir de dois acertos. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Vamos chamar o quarto número da Quina. Bola preta, número 47. Preta, 47. Concurso 5126, com prêmio estimado de 3 milhões e 200 mil reais. Boa sorte para você que apostou. Bola amarela, número 42. Amarela, 42. Vamos conferir os 5 números sorteados no concurso 5126 da Quina. 23, 75, 16, 47 e 42. Os senhores auditores populares confirmam os números sorteados na Quina? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado pelos nossos auditores populares. Fique atento à página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br. Logo após a apuração, você saberá de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Obrigado. 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 Obrigado.